Olá, meus amigos, muito bom dia, que este sábado seja magnífico na sua vida, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha conduzi-los a uma vida de acordo com a vontade dele, que é o governo de Deus. Quando a gente busca o reino de Deus, como falamos ontem, na realidade a gente está buscando o governo de Deus, quer dizer, fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Rei. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E é importante que você tenha essa consciência sempre, todo dia, toda hora, todo minuto, segundo. É a vontade de Deus que eu faça isso? É a vontade de Deus? É a tua vontade, meu Pai, que eu vá por esse caminho ou por aquele? O que isso quer de mim? E o Espírito Santo, com certeza, vai guiá-lo e, obviamente, você estará buscando o reino de Deus, você estará fazendo a vontade de Deus. E, obviamente, se por acaso não houver, você não foi batizado com o Espírito Santo, você pode ter certeza que vai sê-lo. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele não vai faltar com você. Agora, eu queria, essa noite, eu acordei com uma canção, um hino que nós cantávamos antigamente, na minha adolescência, logo no início da minha carreira com Deus. Você já ouviu aquela canção que diz Você que começou já há algum tempo conhece bem isso aí. Então, essa canção me fez remeter o meu pensamento para o apóstolo Pedro, que ele diz assim Ele diz, porque é coisa agradável, porque é coisa agradável, que alguém, por causa da sua consciência consciência para com Deus, não é para com Deus, não é para com os homens, não, não é para com as pessoas, não. Por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É o que tem acontecido mais, né? Por exemplo, quando nós colocamos aí esses fake news, as pessoas que me odiavam e a gente nem sabia disso, né? Mas Deus as trouxe para saber, não apenas para que elas fossem salvas, mas para também saberem o quanto é doloroso sofrer agravos por causa da justiça, por causa da fé no Senhor Jesus. Então, aqui, Pedro está dizendo o seguinte, é coisa agradável que alguém, talvez você que esteja me assistindo nesse momento, por causa da sua consciência para com Deus, você tem que manter a sua consciência limpa, pura, honesta, sincera e perfeitamente, perfeitamente sã. Então, é necessário, é agradável, melhor dizendo, que alguém, por causa dessa consciência boa para com Deus, sofra injustamente. É isso aí. Sofra infâmias, sofra injustiças, sofra ódio, perseguição, seja em casa, seja em casa, no trabalho, seja pelo marido, pela mulher, pelos filhos, pelos pais, sofra, sofra, sofra agravos. Ele diz que é coisa agradável. Pedro fala que é agradável. Agora, você pode imaginar que quando uma pessoa sofre agravos, ela imediatamente, a carne, né? A natureza carnal quer reagir, quer dar o troco, quer se vingar, não é verdade? Mas Deus fala lá que a mim pertence a vingança, a vingança pertence exclusivamente a Deus. Você quer andar com Deus? Você quer se submeter ao reino de Deus, ao governo de Deus, à autoridade de Deus? Você quer estar no reino de Deus? Então, minha amiga, esteja preparada, meu caro amigo, para receber agravos, para sofrer agravos, padecendo, como ele diz aqui, injustamente, injustamente. É coisa agradável. E ele diz mais. Olha só. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Quer dizer, que coisa será essa? Se você escolher o mal, venha colher o mal, né? Aí tá certo, tá justo. Você fez o mal, você vai colher o mal. Você plantou batata, batata, você vai colher batata, não tenho dúvida. Plantou espinho, você vai colher espinho. Mas se fazendo o bem, olha só, mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Deus é glorificado quando nós. Quando nós somos perseguidos, injustiçados, caluniados, presos. Quando nós somos difamados, quando nós somos esbofeteados, quando nós somos caluniados. Enfim, tudo o que os incrédulos fazem contra aqueles que verdadeiramente estão vivendo no reino de Deus, é bom. É bom para os que estão vivendo no reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o bem e recebe o mal, e a gente se mantém fazendo o bem, Deus é glorificado em nós. Deus é santificado em nossas vidas. Porque ele fala que foi assim que Jesus fez. Jesus foi esbofeteado, ele foi preso, injustamente foi traído, ele foi colocado perante o tribunal, acusaram no injustamente, arranjaram testemunhas falsas. Ele sofreu, sofreu, sofreu e sofreu. Depois foi esbofeteado, cuspiram no rosto dele, bateram nele, mas bateram com um chicote que tinha com lâminas na ponta, de forma que rasgava a sua carne. Ele gemeu na carne e gemeu no espírito, gemeu na alma. Tanto que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, Jesus sofreu. E qual foi o troco dele? Nenhum. Lá no Calvário, lá na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, os que nos perseguem, os que nos odeiam, os que falam mal, os que jogam pedra, os que nos caluniam, os que querem fazer de tudo, de tudo, tudo por tudo. Para que nós venhamos revidar. Eles são coitados. Eles são ignorantes. Não sabem o que fazem. Então, é normal que nós, que temos seguido os passos de Jesus, venhamos sofrer. Não mesmo o que ele sofreu. Não. Mas, um pouquinho do que ele sofreu. Apenas um chazinho do que ele sofreu. Porque isso é agradável a Deus. Aí, a pessoa pergunta assim, o bispo, mas, poxa, é agradável que nós... É agradável para Deus que nós soframos? Não. Mas, por conta das injustiças que as pessoas, dos agravos que sofremos nesse mundo, ele é glorificado. Não porque nós fazemos coisas erradas e sofremos por aquelas coisas erradas. Não. Aí, não. Se você faz o que é errado, você faz o que é injusto e sofre, isso não glorifica a Deus. Isso não é agradável a Deus. Mas, se você faz o que é justo e é penalizado por causa disso, isso glorifica a Deus. Está aqui escrito. Isso é agradável a Deus. Olha só. Vou ler novamente o texto. Porque é coisa agradável. Olha só. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus. Consciência para com Deus. Não é para com os homens. Por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo, gemendo injustamente. Por quê? Aí ele diz, pergunta. Que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Aí, tudo bem. Não terá glória nenhuma. Se o sujeito fez o que não prestava, ele foi condenado, isso não há glória nenhuma para Deus. Não há glória nenhuma para Deus. Agora, se a pessoa é justa, está vivendo a justiça, está fazendo o bem, está orando, está jejuando, está seguindo a sua fé, está obedecendo a palavra de Deus, está se submetendo à vontade de Deus, dia após dia após dia, mas ela sofre agravos, então, isso é agradável a Deus. Está aqui. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento, você pode cantar esse hino antigo. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, confia em Deus que ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Essa é a fé que faz a gente chegar e conquistar o reino dos céus. Amiga e amigo, creia nisso. A fé não é só para conquistas materiais, conquistas pessoais. A fé é para sofrer agravos e manter-se firme na fé até que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, nós teremos, você vai trazer a garrafinha com água, não é isso? E vai colocar a água daqui do poço, da fonte que tem aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos. E essa água já foi distribuída para todo o Brasil, para vocês usarem pelos pastores, os bispos, também usarem para os seus respectivos membros. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.